Também entendo que tem várias pessoas que já foram para o Paredão várias vezes. O Arthur, ele mesmo, o Fiuk. E tem a Ju e a Poca, que são pessoas próximas a mim, mas a Ju é muito mais, então eu vou puxar Poca. Pela quantidade de vezes das duas. Então, Poca. Então, Camilão. Junto com a Camilão. Estou fazendo minha ficha, tenho que fazer na hora. No improviso, junto com a prova do líder de vocês. Agora, a votação é aberta. Poca, você foi a ponta golpeada. Certo. Você vota primeiro, vota aberta. Quem você vota? Desculpa, mas por estratégia, eu tenho que fazer isso. Vou puxar o Fiuk. Não, votar. Ah, o quê? É para votar. Votar, não é para puxar ainda. Vou votar, vou votar. Desculpa, é o nervosismo, porque eu só estou fazendo por estratégia mesmo. Então, vota no Fiuk. Agora, a Poca escolhe quem vai dar o próximo voto. Juliette. Ju, quem você vota? Eu voto no Arthur. Eu não consigo votar no Fiuk agora. Juliette, Poca já votaram. Quem vota agora, Ju? Fiuk. Cara, por tudo que já aconteceu, o Gil nunca votou em mim. Pessoas que nunca votaram, o Camila, o Juliette. Em questão de que já votaram, a gente tem uma coisa super resolvida. A gente tem uma coisa que eu não achei que ia acontecer aqui. Mas, infelizmente, chegou um momento do jogo que é sobrevivência. E eu não consigo só sobreviver. não pensar nos dois. Por mais que a gente tenha uma coisa super resolvida, o Arthur já me puxou para o paredão, já me colocou no paredão. A gente vive muito bem hoje em dia. É uma pena, porque ele já está no quinto, sei lá, paredão dele. A gente sabe a dor que é. Isso, mas eu também não consigo votar na Juliette. Não consigo. Vou votar no Arthur. Mas você vota no Arthur. É. Quem vota agora, Fiuk? Quem tem mais para votar? A Camila e o Arthur. Só eu e o Arthur. É, Camila. Bom, meu voto vai no Arthur também. Esse critério que eu falei para vocês é difícil. Esses dois já foram para o paredão, mas a Juliette aqui dentro é a minha aliança. E o Fiuk é uma pessoa que eu também tenho proximidade lá no início do jogo. Então, meu voto vai no Arthur. Não tem mais o que fazer, Arthur. Tranquilo. Quem você vota? Cara, vou na Juliette. Então, Arthur tomou três votos. Temos Camila.